Imagine o seguinte, a motocicleta de um condutor quebra e para levar até a oficina mais próxima, ele vai empurrando essa moto por cerca de 100 metros. Neste pequeno percurso, acumula mais de 2 mil reais em multas de trânsito. Quer entender como isso é possível? Fica até o final desse vídeo. Olá, eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Antes de qualquer coisa, quero deixar muito claro que nós fazemos um canal educativo de trânsito. Eu vou trazer aqui uma questão que é um estudo de caso. Não necessariamente isso aconteceu, na verdade, dificilmente aconteceria. O objetivo deste vídeo é trazer um pouco mais de informação diante dessa legislação tão complexa que é a legislação de trânsito. Como sempre, fiz uma enquete aqui na aba Comunidade do YouTube e eu perguntei o seguinte. Sebastião transitava com a sua motocicleta quando a corrente rompeu, impedindo-o de prosseguir montado. Uma pessoa que passava na hora o alertou que na rua ao lado, a cerca de 100 metros, havia uma oficina especializada em conserto de motos. Se fosse pelo caminho normal, teria que se deslocar por mais de 1 quilômetro. Mas como ele foi empurrando a moto, preferiu ir na contramão em uma via de sentido único e pela calçada até chegar na oficina. Mas logo após 10 metros, desceu da calçada e continuou o percurso pela pista de rolamento, ainda na contramão. Como o dia estava quente, enquanto empurrava a moto, tirou o capacete com uma das mãos, ainda com a moto em movimento. Mas já perto da oficina, seu telefone toca e ele resolve segurar o telefone para saber quem o ligava, antes mesmo de encontrar um local seguro para estacionar. Mas ao ver que era o chefe, antes de atender, estaciona o veículo, paralelo à guia de calçada, bem embaixo da placa de proibido estacionar. Só depois de estacionado é que ele atende o telefone. Diante dessa situação hipotética e com base na interpretação literal da legislação de trânsito, assinale qual a alternativa correta. Para 46% das pessoas que responderam, Sebastião não cometeu infrações. 21% entende que Sebastião cometeu duas infrações. 16% que ele cometeu quatro infrações. 10% que ele cometeu seis infrações. E 7% entende que ele cometeu oito infrações. Bem, uma questão interessante e bastante complexa. Para ajudar a responder, convidei uma amiga querida, uma excelente estrutura de trânsito, Ana Prediger, lá de Curitiba, que vai inicialmente falar sobre essa questão de empurrar a motocicleta. Como é que a legislação de trânsito entende essa situação, Ana? Olá, Carlão. Olá a todos do Manual do Trânsito. É um prazer falar com vocês. Então, vamos falar sobre esse estudo de caso. Eu adoro estudo de caso. Então, a primeira coisa, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele fala bem claramente que o motociclista empurrando a moto não se equipara ao pedestre, como a gente sabe que acontece com ciclista. Nem direitos e nem deveres. Ou seja, quando o motociclista estiver empurrando a moto, ele é um motorista normal. Ele está conduzindo a sua moto, tá? Então, as infrações que ele cometeu foram, primeiro, um transitar com o veículo na contramão e a outra, transitar com o veículo em cima da calçada. Essas duas infrações são infrações de natureza gravíssima, tá? E que mais, Carlão? Diz aí. Exatamente, Ana. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, de fato, fala que se você estiver empurrando a motocicleta, vai estar sujeito às mesmas infrações como se estivesse montado. E ainda deixa margem para entender que não importa se a moto está ligada ou desligada. Dessa forma, de cara, já está cometendo aí duas infrações. Mas ele prossegue ao descer da calçada e continuar transitando na contramão, comete mais três infrações. E quais seriam? A primeira é de tirar uma das mãos do guidão, para depois tirar o capacete. Já contabilizando aí mais duas infrações, porque ele continuou com a motocicleta em movimento. E quando ouviu o toque do telefone celular, ele segurou o celular logo em seguida para olhar quem estava ligando, cometendo aí uma terceira infração nesse período. Como já haviam duas, ele passa a acumular cinco infrações com essas três que ele fez nesse pequeno trecho. Mas antes de voltar para a Ana, para ela concluir o final dessa história, eu vou pedir para você deixar nos comentários, caso você tenha aprendido algo novo, deixe nos comentários, não agora, depois, aprendi mais um pouco. Eu vou dar coraçãozinho em todo mundo que comentar dessa forma. Mas, e aí, Ana? Ele prosseguiu. Como é que foi? Agora, quantas infrações do estacionamento? Gente, ele cometeu três infrações de estacionamento, tá? Isso porque as raízes das infrações, dos enquadramentos das infrações, que é algo que tem lá para o agente de trânsito poder fazer a autuação, elas são raízes diferentes. E, portanto, ele deve atuar pelos três estacionamentos proibidos, no caso. Quais são eles? Um deles é estacionar na contramão de direção, e o outro é estacionar fora das posições que estão regulamentadas pelo código. A posição certa para um motociclista estacionar é sempre na perpendicular, com a roda da moto encostada na calçada. Ele cometeu uma infração de natureza média. Nesse caso, essas duas são de natureza média. A outra infração que ele cometeu por estacionamento foi a de estacionar embaixo da placa de proibido estacionar, né? Então, se for uma placa de proibido parar e estacionar, é infração grave. Se for uma placa de proibido estacionar, é uma infração média também, tá bom? Então é isso, gente. Minha participação aqui com vocês foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Pois é, Ana. Olha só que interessante, pessoal. Claro que nós estamos falando de uma situação hipotética. Ela não aconteceu, repito, e dificilmente aconteceria. Mas, para atender o telefone, ele estaciona. Como estava na contramão, ele estacionou na contramão de direção, não colocou na posição adequada para a motocicleta, porque ele colocou o paralelo, e ainda assim, bem embaixo da placa, cabendo aí as três autuações. Mas, como eu disse na abertura, além de ser uma situação hipotética, ela foi feita com base na interpretação literal do que está escrito na legislação de trânsito. Já existe a tentativa, uma proposição, de melhorar a redação do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Uma das pessoas que está trabalhando nessa tentativa de melhora é o professor mestre Júlio Vermodesto, que já me falou que vai propor que a questão de empurrar a motocicleta precisaria ser melhor escrita, e sim, depender da força motriz. É diferente ela estando ligada ou desligada. Quero agradecer muito a Ana por ter aceitado esse convite. Se você quiser conhecer o canal de Ana, eu vou deixar aqui, do lado do meu rosto, ao finalzinho, para que você possa clicar no último vídeo dela lá e conhecer o canal. Dá uma força, se inscreve lá, que, com certeza, você vai aprender bastante. Por hoje é só. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça do like e de compartilhar para outras pessoas. Gosta desse tipo de conteúdo? Então se inscreva no canal. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo.